O conceito é o conceito da mobilidade, da construção e a facilidade. Nós pretendemos, em termos de processo construtivo, uma alteração básica, que é a redução do tempo de montagem em obra. Hoje, pelo processo de construção tradicional, facilmente demoramos 7, 8, 9 meses em termos de processo de construção, porque estamos a falar em mais de 22 especialidades. Nós aqui, internamente, transformamos num produto porque conseguimos a redução para cerca de 6. Nosso objetivo foi produzir internamente todos os elementos e depois conseguirmos, em obra, no processo de montagem, uma economia para cerca de 2 meses. Portanto, fundamentalmente, em termos de conceito, é agilidade e rapidez. Embora continue, da mesma forma, a apostar na imagem em termos de arquitetura, porque é essa a base de todo o produto, e quando o fabricamos internamente no nosso espaço, permite que, em termos de qualidade, nós consigamos desenvolver todo o processo e garantir um nível de resultado final elevado. Bom, ao nível da habitação, nós temos praticamente transversal. Desde os clientes mais jovens aos clientes de maior idade, felizmente, temos conseguido cativar uma ampla dimensão em termos de idades. Portanto, nós, efetivamente, vendemos mais no setor dos 30 e poucos anos. Portanto, normalmente, são a primeira habitação as pessoas que procuram a primeira moradia. Isto no setor da habitação. Mas nós não construímos, não fazemos só, nem investimos só na área da habitação. Portanto, nós conseguimos enquadrar neste método construtivo muitos outros setores, sobretudo aqueles que têm a ver com a área dos serviços, a área dos equipamentos. Temos projetos interessantes, tipo projetos de farmácias, projetos de áreas comerciais, alguns deles de 100 metros, outros de 400 metros. Portanto, é muito flexível, o método construtivo permite esta adaptação. Em termos de receptividade, temos tido, quer na área de habitação, quer na área empresarial. Portanto, nós sentimos que pela flexibilidade que o produto tem para poder ser montado hoje e eventualmente desmontado amanhã, ou, se quisermos, com carácter de permanência, porque tem este sistema misto com a possibilidade de o podemos eternizar e de o tornar no sítio, conseguimos as duas valências. Ou seja, sentimos que o público, não só na área de habitação, mas também na área dos equipamentos e serviços mais vocacionados para empresas, associam hoje com estas valências, a possibilidade de o investimento ser um investimento que a qualquer momento pode ser desmobilizado ou deslocalizado. Bom, em termos de modelos continuados, nós temos desde o T1 ao T4. Temos o modelo T1 de cerca de 65 metros quadrados, o modelo T2, que é este, que é o mais pequeno que temos modelo de showroom neste momento, com 120 metros quadrados, já com espaço de garagem, de 6 por 6. Temos o modelo T3 de 144 metros quadrados, um 12 por 12, em termos de volume de implantação, e temos o modelo T4 de resto de chão com 200 metros quadrados, que no fundo são duas tipologias idênticas a esta, duas peças, e temos o modelo de T4 de dois pisos. A valência do produto é que, apesar de nós termos modelos continuados, acima de 10 unidades podemos fazer sempre modelos específicos para um determinado projeto. Nossos modelos continuados permitem à mesma que a imagem do produto seja uma imagem muito flexível. Portanto, o cliente que compra o modelo continuado, por exemplo, no caso desta modelaria T2, tem a hipótese de, desde as fachadas aos elementos construtivos, às cores, poder ter a flexibilidade de alterar. Isto porque os nossos painéis de fachada têm todos um metro de largura por três de altura, portanto, em termos de secção para rei de chão, têm sempre a mesma dimensão, e neste caso, em múltiplos de um, eu poderia ter esta fachada mais fechada, em vez de, com a tonalidade branca, podia ser cinzenta, podia ser preta, podia ser verde, praticamente aquilo que o cliente considerasse que seria adequado, e nós, em termos de resultado e de projeto, achássemos que seria possível. O espaço de lâmina que protege, ou a lâmina exterior, o calor do verão, e que durante o período do inverno, depois de subida, permite que o sol aqueça a construção, também pode mudar de local em função da implantação da moradia. E nós conseguimos, com esta flexibilidade, em termos de integração e lógica de projeto, fazer com que as quatro fachadas sejam todas diferentes. Basicamente temos, por exemplo, neste modelo T2, trinta e nove painéis de fachada, eles podiam ser os trinta e nove diferentes. E em termos comerciais, usámos até o argumento de que, em relação às portadas ou às janelas, o cliente pode decidir o sítio onde eles querem colocar, traz duas, coloca onde quiser, porque, efetivamente, elas encaixam e enquadram em todas estas divisões, ou em todos estes módulos, de três metros por um. O nosso pé direito interior é sempre dois metros e setenta e cinco, isto porque, em termos de modulação, utilizamos o MDF lacado completamente acabado, e a qualidade construtiva é a qualidade da construção tradicional, portanto, não faz diferença, pelo método ser mais ágil, que o material esteja diminuído.